Continuamos com o isolamento social e o Nicolas já aprendeu a colocar no que ele quer no computador. É, Nicolas, o que você está desenhando? Pintou. Você está pintando o que? Pintar. O que você pintou? Pintou esse. É, que cor que é? Pint. Fofo. Mais um dia de isolamento social. E mais um dia de atividade, que provavelmente vai dar ruim. Né, Nicolas? Hoje é dia 26, sexta-feira. E no meio desse isolamento social, resolvi pintar o meu cabelo. Dá pra ver a cor. Rosa e azul. Eram as únicas cores que eu tinha aqui e eu queria, sei lá, fazer alguma coisa. Isso é o perigo. Não façam isso em casa. Ai, ai, agora. Vamos ver como vai ficar. Hoje, segunda-feira, dia 30, resolvi fazer um cursinho de lettering. Até esqueci de mostrar o cabelo. Ai, é porque está preso aqui de coca e não dá nem pra ver. Mas, se você me segue lá no Instagram, provavelmente já viu como que está o cabelo pintado. Hoje, é segunda-feira, dia 30. Ai, talvez eu já tenha colocado um trechinho dos cursos online, né? Que eu estou aproveitando esses cursos, assim, grátis. Estou aproveitando pra fazer. E hoje, agora, eu estou fazendo uma janta aqui. E estou fazendo sopa de legumes. Não está fria pra comer sopa, gente. Mas, o que acontece aqui em casa, o pessoal é meio difícil de comer legumes e verduras. Então, é... E eles acabam comendo a sopa. Então, eu resolvi fazer com o que tem aqui em casa. Na verdade, tem poucas coisas. E eu vou mostrar... Mostrar não, né? É... O que eu vou colocar na sopinha. Já coloquei aqui uma carne com alho e cebola. E o que eu tinha aqui em casa é abóbora, batata, tomate, cenoura, batata doce. E eu vou colocar também macarrão nesse aqui, que é o restinho de fitinho de macarrão. E aí, eu vou fazer uma sopinha. Agora, é só esperar. Então, vamos começar mais um pouquinho. E o que vocês estão fazendo por aí do outro lado? Eu sei que meus vlogs, as pessoas não assistem tanto, né? Quase nada, na verdade. Oi! Oi, meu filho. E aí, é... Hoje, né? Hoje, não. Na verdade, as férias, né? Que tinham sido adiantadas, né? Das crianças, pelo menos aqui no Rio. Acho que pra todo o Rio. É... Elas acabaram, né? As escolas já... Desde semana passada já estavam... Cada uma... No caso, os particulares. Cada um com a sua... Maneira de fazer o ensino à distância, né? E aqui em casa também já começou. Já pegamos as matérias da Nicole. E... É isso. Hoje ela já fez um pouco das matérias, dos dv's que tinha pra fazer. Na quarta-feira tem mais dv's pra poder pegar. Lá na escola dela não é online. Por enquanto, eles deixaram disponíveis, né? Disponível pros pais ir lá e ir pegando algumas matérias. E... É isso. O que eu tenho procurado fazer aqui, que já tô me estressando demais, é limpar muito a casa. Então, esse negócio já tá me deixando meio paranoica. Limpar, 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 limpar. Pra poder distrair, tirando a questão de limpar e a questão do estresse que está sendo ficar com as crianças trancafiadas em casa, sabe? É... Eu tô procurando cursos online. Acho que eu já falei isso. Então, já tá bem estressante ficar aqui com as crianças. Não, não é ficar com as crianças, porque normalmente já ficava. Mas tá ficando bem estressante não sair, não poder fazer nada. Começa o mês de abril, meu aniversário, aniversário do Nicolas. Eu não vou poder fazer nada. Que eu tinha programado. Provavelmente já falei isso em outro vídeo. E eu tô bem triste, na verdade. Fazer o quê, né? Minha vida. Mas, enquanto eu posso continuar em casa... Por todas as outras pessoas que são obrigadas a saírem de casa, eu faço isso com muito prazer.